Nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Carlos Henrique e neste momento o deputado Charles Santos fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 86ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 25 de setembro de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Arlen Santiago, 3º secretário, nas funções de 2º secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Rosângela Reis, 1ª secretária DOC, lê a correspondência constante. de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei, números 1.144 a 1.150 de 2019, os requerimentos, números 2.949 a 2.953 de 2019, os requerimentos ordinários, números 509, 643 e 691 de 2019, deixando de ser recebido, nos termos do inciso 3º do artigo 173 do regimento interno, o regimento número, o requerimento número 2.948 de 2019. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões da pessoa com deficiência, de esporte, de transporte, de desenvolvimento econômico, de educação, de fiscalização financeira e de assuntos municipais. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Duarte Bechir, proferem discursos os deputados André Quintão e Carlos Pimenta e a deputada Beatriz Serqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, o requerimento número 2.953 de 2019, da ciência das comunicações hoje apresentadas, e defere o requerimento ordinário 509 de 2019. A seguir, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de lei complementar número 58 de 2016 e dos projetos de lei números 1.333 e 3.104 de 2015, 3.204 de 2016 e 5.378 de 2018. Nesse passo, a presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26 às 14 horas, anunciando assim a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, antes mesmo de ocupar o tempo previsto, eu queria aqui, presidente, trazer uma notícia que eu tenho certeza a Vossa Excelência também ficará muito feliz e os homens e mulheres honrados deste Estado também ficarão muito felizes. Hoje, aliás, na noite de ontem, presidente, A Polícia Militar de Minas Gerais, com tropas especializadas do BOP, do GER e policiais militares da região norte, da região de Montes Claros, conseguiram antecipar uma ação de uma quadrilha muito organizada e uma quadrilha muito bem armada, senhor presidente. Nós temos aqui imagens de diversos fuzis que foram apreendidos e, também, aquilo que eu cobrei ontem do nosso presidente para colocar na pauta um projeto de nossa autoria, um projeto muito bem trabalhado, que trata do maior controle e fiscalização do transporte de explosivos, a Polícia Militar ontem deu uma resposta à altura à sociedade mineira. No confronto com marginais, seis marginais foram mortos em troca de tiro com policiais militares do BOP, do GER e policiais militares da região de Salinas, da região de Itaiobeiras e Montes Claros, numa resposta de excelência do trabalho policial. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum policial ferido nesta ação. Mas eu queria aqui, presidente, deixar consignado aqui nos anais da Assembleia, mais uma vez, a Polícia Militar de Minas Gerais, socorrendo a sociedade, assistindo e antecipando a criminalidade e violência, neste confronto conseguiu deixar tombado seis criminosos fortemente armados. Quem teve acesso às fotografias e mais, viram o farto material de explosivo, muitas bananas de dinamite, muitas munições e um forte armamento. Então eu queria aqui, presidente, em nome da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, parabenizar o Coronel Giovanni Gomes da Silva, Comandante-Geral da Polícia Militar, e, na sua pessoa, parabenizar a todos os praças e oficiais que estavam ali envolvidos diretamente no combate ao crime, especialmente nesta ocorrência que ocorreu na noite de ontem. E quero ainda, presidente, dizer que a ocorrência ainda continua, porque parte da quadrilha está omiseada em um matagal e está ainda, a Polícia Militar ainda está fazendo o chamado cerco bloqueio. Pedimos a Deus que continue dando lucidez, coragem, energia e um espírito público a esses bravos policiais que estão ainda permanentemente no cerco, a essa quadrilha que veio de Goiás, que veio da Bahia, tentar a sorte em Minas Gerais para explodir caixas eletrônicos e fazer de refém os destacamentos menores ali do extremo norte. Parabéns aos bravos policiais militares que fizeram na noite de ontem, eu diria, o sentimento da população. A população quer uma Polícia Militar nesses termos, corajosa, eficiente e que, acima de tudo, não perca o princípio da oportunidade. Seis bandidos mortos no confronto. Parabéns Polícia Militar, Polícia Militar do Brava Alferes, Joaquim José da Silva, o Tiradentes. Parabéns, presidente. Próximo orador escrito, deputado Noraldino Júnior. Deputado Noraldino Júnior, com a sua ausência, convido o deputado Bartô para fazer uso da palavra. Orador escrito, deputado Bartô, também na sua ausência, convido o deputado Sargento Rodrigues para fazer uso da palavra da tribuna. Ele estava só esquentando, só. Não sei porquê, presidente, houve uma chiadeira aqui no plenário, mas eu consito a bancada do Norte de Minas a ombriar conosco nesta fala. O deputado Tadeu Leite, o deputado Carlos Pimenta. Carlos Pimenta aqui, um deputado tão atuante, exerce aqui o sétimo mandato consecutivo, presidente da Comissão de Saúde, mas sabe o valor que a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais tem, especialmente na região de Salinas, deputado Carlos Pimenta. Não sei se vossa excelência está lembrado, mas os meus pais, meu pai e minha mãe, nasceram em Salinas. Então eu quero aqui recordar aqui com muita satisfação que os policiais militares, os policiais militares de Minas Gerais, do BOPE, do GER, do GER, o Especial lá de Moços Claros, e demais frações de Itaiobeira, Salinas, Rio Pardo de Minas, Rubelita, toda aquela região, Francisco Sá, toda aquela região, Capitão Enéas, toda aquela região, deputado Carlos Pimenta. Montaram um cerco-bloqueio, porque o Serviço de Inteligência da Polícia Militar conseguiu interceptar e tomou conhecimento que quadrilhas, quadrilha com integrantes da Bahia e de Goiás estavam planejando sitiar a cidade de Salinas, mais uma vez, mais uma vez. Eu lembro aqui perfeitamente, senhor presidente, quando eu provoquei aqui, inclusive, o deputado Tadeu Leite, provoquei ele aqui há cerca de seis meses atrás, quando a cidade de Salinas amanheceu, aliás, foram acordadas às três horas da madrugada com rajadas e metalhadoras e tiros de fuzis 556, 762, AK, ou seja, todo esse armamento, inclusive armamento que, obviamente, é contrabandeado, que não é produzido, não é fabricado aqui no Brasil, fuzil AK-47, o fuzil Galil 556, 762, que são armamentos pesados e que foram, mais uma vez, apreendidos nas mãos dos criminosos naquela região norte. Volta aqui, deputado Caso Pimenta. Novamente, porque falar da instituição Polícia Militar, para mim, é algo que eu faço com muito orgulho, porque enquanto todos nós estamos com as nossas famílias, muitas vezes, de madrugada, dormindo em nossas casas, eu sei que é ela que está ali 24 horas por dia, socorrendo, assistindo e protegendo. E desta feita, eles não conseguiram, deputado Tadeu Leite, não conseguiram impor o terror como fizeram no final do ano passado, eu não sei se foi no final do ano passado ou início desse ano, quando eles acordaram as cidades salinas com rajadas e metalhadoras de tiros de diversos armamentos. Agora, não. A Polícia Militar de Minas Gerais antecipou a ação, conseguiu localizar onde é que a quadrilha estava, montou o cerco de bloqueio. Quando eles tomaram conhecimento que a Polícia Militar estava presente, partiram para o confronto. E no confronto, graças a Deus, deputado Cleitinho, seis criminosos foram mortos no confronto com a Polícia Militar. Então, mais uma vez, eu venho aqui externar os parabéns. Dizer ao Coronel Giovanni Gomes da Silva, que é o Comandante-Geral da Polícia Militar, que, em nome do Comandante-Geral da Polícia Militar, nós aqui parabenizamos a instituição e os bravos companheiros e companheiras da Polícia Militar que participaram efetivamente desse cerco e desse confronto. Ainda tem outros marginais que estão coragidos e que a Polícia Militar mantém o cerco na região. Tomara, senhor presidente, tomara que não fique apenas em seis, que tenham mais seis ou mais dez que venham morrer no confronto com a Polícia Militar de Minas Gerais. Uma ação absolutamente legítima, correta, mas, acima de tudo, sem perder o princípio da oportunidade. São essas minhas palavras, senhor presidente. Eu queria também trazer aqui hoje a Comissão de Segurança Pública da qual presido. Nós estivemos hoje representando a comissão, despachando uma série de requerimentos aprovados pela comissão com o Comandante-Geral da Polícia Militar. E eu queria dirigir a você, que é policial militar, que está na ponta da linha, que aquelas cobranças referentes à escala, ao cumprimento da carga horária, a falta de contagem do tempo de deslocamento do seu município para atender a ocorrência no outro município, também foi cobrada por ex-deputado, a falta de transparência na publicação da escala, também foi cobrada por ex-deputado, a contagem do tempo quando você, policial militar, fica de sobrevivo no município, e também aquela perseguição velada que ocorre quando o policial militar apresenta o atestado médico e muitas vezes, pelo fato de ter apresentado o atestado médico por problemas de saúde, ele acaba sendo colocado em uma outra escala ruim como forma de perseguição velada. Tudo isso foi tratado hoje em despacho da Comissão de Segurança Pública com o Comandante-Geral da Polícia Militar. E, por fim, senhor presidente, nós entregamos em mãos também cópia de um projeto de iniciativa que visa fazer a redução do tempo de promoção de soldado a cabo, que hoje é oito anos, para sete anos, de cabo para terceiro sargento, que hoje é de oito anos, para sete anos, e reestruturando melhor a forma de progressão da carreira dos sargentos, de maneira tal que aqueles que façam o curso direto de sargento mais cedo possam chegar à graduação de subtenente, que é o topo da carreira de praça, ainda na ativa. E aqueles que estão pelo processo de promoção por tempo de serviço consigam, ao final, depois de 30 anos de carreira, conseguir chegar também ao topo da carreira com a reforma ao cargo, à graduação de subtenente. Então, este foi um projeto que nós apresentamos. E já estamos cobrando da consultoria, depois também vou pedir aos colegas deputados e deputadas, que nós estamos apresentando uma proposta de emenda constitucional do acesso único à carreira da polícia militar e do bombeiro militar. E que não é carreira única, é acesso único. Acesso único, se ele quer ser tenente, ele vai ser soldado primeiro. Se ele quer ser capitão, ele vai ter que ser soldado primeiro. Se ele quer chegar a coronel, ele vai ter que ser soldado primeiro. Então, hoje, apresentei essa sugestão para o comandante-geral da polícia militar e ele mesmo disse que vê com muito bons olhos que essa seleção e essa ascensão à carreira nasça dos próprios quadros. Ele mesmo disse que viu com muito bons olhos e que entende que essa é uma proposta que pode ganhar, eu diria, apoio da instituição para que ela tramite aqui na Assembleia. uma proposta que nós já estudamos há muito tempo, hoje a instituição está bastante madura, os quadros que ingressaram na Polícia Militar, pelo menos nos últimos 15 anos que ingressaram, a maioria deles, cerca de 70%, 80%, já possui nível superior, portanto, essa acesso único à carreira seria, no momento, muito bem-vindo. então é uma proposta de menina constitucional que eu quero pedir aos colegas deputados e colegas deputadas depois que assinem junto conosco e que vai unir as instituições Polícia Militar e Bombeiro Militar de uma vez por toda. Haverá uma união. As demais exigências dos concursos internos permanecerão, mas o acesso é único. Então hoje, quais são as formas de acesso que nós temos na carreira da Polícia Militar e no Bombeiro Militar? Ele pode ingressar como soldado num concurso Pupa Soldado, mas pode vir direto num concurso Pau Oficial. O acesso único à carreira só vai permitir primeiro como soldado e depois, como soldado cabe sargento, ele poderá fazer o curso de oficiais já na condição de policial militar já ingresso na instituição. Uma proposta que o comandante avaliou com bons olhos, que ele aceita fazer o debate, aceita fazer a discussão e eu vejo que é possível nós avançarmos nessa casa. Contudo, daqui a pouco eu estarei colhendo as assinaturas dos senhores deputados e as senhoras deputadas para que a gente possa avançar. Inclusive, pedi o apoio do deputado João Magalhães, que se encontra aqui saindo à minha esquerda, não é a minha direita, pedi também para o apoio que nós faremos um debate na comissão de administração pública. Inclusive, presidente, dizer que nós devemos primar aqui pelo regimento interno da casa, e é bom que os deputados saibam que a forma de estar no plenário durante o funcionamento é de terno e gravata. E, portanto, aqueles que não estão vestidos conforme determina o regimento interno, devem serem advertidos para que continue permanecendo na sessão de forma a obedecer o regimento interno dessa casa. Então, queria que, presidente, mais uma vez, sinalizando a minha fala hoje da tribuna da Assembleia, parabéns aos bravos combatentes, aos bravos guerreiros da Polícia Militar, que atuaram de forma absolutamente correta, obedecendo protocolos, mas, acima de tudo, não perdendo o princípio da oportunidade, um criminoso que cerca uma cidade com centenas de dinamite para explodir caixas eletrônicas, com fuzis, AR-15, AK-47, 556, 762, e que queria, mais uma vez, sitiar a cidade de Salinas, levaram a pior. E, eu quero aqui, mais uma vez, dizer o quanto é importante a gente ter uma polícia bem treinada, bem equipada e remunerada, reconhecida profissionalmente pelo governo. A resposta é sempre satisfatória. Parabéns aos bravos companheiros e companheiras da Polícia Militar que deram a resposta à altura na noite de ontem. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. da Polícia Militar que deram a resposta da Polícia Militar que deram a resposta e da Polícia Militar que deram a resposta senhor deputado da Deuzinho que nessa tarde preside os trabalhos da Assembleia Legislativa, senhora deputada Beatriz Serqueira, senhores deputados, o primeiro quero dizer ao sargento Rodrigues que nós apoiamos e comungamos com todas as palavras do seu pronunciamento com relação à Polícia Militar. Nessa semana, há dois dias, aconteceu esse fato que não quero aqui comemorar a morte de ninguém, eu acho que uma morte seja de um bandido ou de um artista ou de um mocinho sempre uma morte e não deve ser comemoração para ninguém, mas a polícia ela agiu absolutamente na correção dentro das suas capacidades, dentro do seu trabalho e lá no norte de Minas, sargento Rodrigues, é o segundo fato que aconteceu, primeira vez foi na cidade de Mato Verde quando a polícia através das investigações, através do seu trabalho, ela antecipou os fatos e naquela ocasião oito bandidos também morreram, caíram sob os tiros da polícia militar em defesa da sociedade e nessa semana lá em Salinas quando bandidos vieram, saíram da Bahia e ali é muito pertinho da Bahia, norte de Minas, ao extremo norte de Minas, eles também anteciparam, deram voz de prisão aos bandidos que reagiram e a polícia não teve outra alternativa senão responder a altura da reação dos bandidos. Eu fiquei impressionado foi com a qualidade do armamento dos bandidos, fuzis que eu nunca vi na minha vida, cada um diferente do outro, uma quantidade enorme de munição e a polícia militar ela cumpriu o seu papel, cumpriu o seu papel. Obviamente que a gente tem que ver também o lado da polícia, a polícia não teve outra alternativa, deu voz de prisão, vocês estão presos, abaixaram as armas, não abaixaram as armas, chumbo neles, foi o que aconteceu e isso aí vem ao encontro Sargento Rodrigues do que está sendo discutido lá no Congresso Nacional com o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e que de uma maneira absolutamente incompreensível o Congresso Nacional tirou de pauta alguns itens do projeto do Sérgio Moro que não permitem que a polícia reaja, ou seja, como é que elas querem que a polícia reaja? É só quando o cara dá o primeiro tiro que pode ser fatal, a polícia não pode ter uma reação à altura do que está sendo, da forma como está sendo agredida e a ilicitude permaneceu, prevaleceu na ótica dos deputados federais. Então, eu gostaria muito de reafirmar aqui o meu compromisso com a Polícia Militar de Minas Gerais. É uma polícia séria, uma polícia cidadã, uma polícia que sofre muito, porque na região do norte de Minas, cidades de 7 mil habitantes, às vezes tem três policiais, tem um cabo, tem dois soldados, às vezes a unidade deles lá poderia ter mais, um policial se afasta do S, entra em licença médica e não há reposição. Essa polícia tem que correr para poder fazer o policiamento, fazer a proteção da meninada nas escolas, tem que percorrer a zona rural e a polícia sofre muito, principalmente nos pequenos municípios. É necessário que haja esse entendimento. Eu admiro muito e confesso, viu, Cleitinho, o trabalho do Sargento Rodrigues. Está aqui há seis mandatos e um deputado que não se afastou uma vírgula sequer da defesa intransigente da polícia militar. Os projetos de Minas, eles são projetos de vanguarda, todos eles oriundos do Sargento Rodrigues. Conquistas importantes que foram feitas para a polícia militar. É por isso que as eleições ele tem mais de 100 mil votos oriundos dos dependentes da polícia militar e com muita sabedoria a polícia age dessa forma. Eu quero, já falei isso com o senhor, Sargento, quero dizer que Minas, a polícia de Minas, nessa casa, nessa tribuna, ela está muito bem representada. Projetos como o senhor está apresentando agora, a pessoa para chegar a ser coronel da polícia, ela tem que passar lá pela caserna, ela tem que ser soldado, ela tem que sentir o gosto de poder fazer o curso da academia de polícia, de sentar nos bancos, de sofrer um pouquinho, para que quando ele chegar lá em cima, lá no topo da carreira, ele lembrar do cabo, do soldado, do sargento, que são as pessoas, sem desmerecerem os oficiais, mas são as pessoas que estão na linha de frente, abre o peito, muitas vezes, está pronto para receber um tiro, para te proteger, para proteger a sua família. Então, eu quero cumprimentá-lo e quero agregar o meu pronunciamento, o pronunciamento do senhor, porque realmente, eu sou uma das pessoas que admiro demais a polícia militar, admiro demais a polícia civil e gostaria muito que pudesse ter o reconhecimento do governo, dos governos, porque são pessoas que defendem a troco até da própria vida a sociedade e o povo brasileiro, o povo mineiro. Eu queria também tratar de um outro assunto, aqui que é muito importante. Eu tenho recebido, não sei se os senhores também recebem, várias reclamações das companhias que tratam da telefonia celular aqui em Minas Gerais. Olha, está um horror, é um caso de polícia, essas companhias. Você não consegue completar um telefonema? O sinal é ruim e não é ruim só lá na roça, não, não é ruim só no interior, não, é ruim aqui em Belo Horizonte, é ruim lá em Montes Claros. E Montes Claros, doutor Jean, você não consegue conversar com uma pessoa se você não ligar para ela duas e três vezes. Liga a primeira vez no meio do telefonema, cai o sinal do celular. Aí você tem que ligar de novo. Está quase terminando a sua conversa, cai o sinal do telefone celular. Isso acontece na Vivo, acontece na Tim, acontece na Oi, acontece na Claro e acontece em todas as empresas que tratam da telefonia celular. Internet também é outro caso de polícia. Você não consegue, tem um negocinho lá que fica girando, uma rodinha lá que fica girando, 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 você não consegue falar com ninguém, você não consegue acessar nenhum site, você não consegue fazer uma pesquisa nas escolas. Eu já apresentei um requerimento da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, pedindo explicações e eles nem deram bola. É uma situação em que a gente não tem o que fazer mais. Se vai montar uma empresa de telefonia celular num distrito, o governo tem que pagar pela torre, tem que pagar pelo serviço, pagar por tudo isso e depois simplesmente eles operam esse serviço, sem ter despesa nenhuma e a situação está desse jeito. Eu queria fazer um apelo aos senhores. Eu gostaria que os senhores tomassem essas dores também dessa agonia do povo mineiro. Nós não pagamos, nós não estamos telefonando de graça, não. As contas são caras, caríssimas e essa Assembleia tem que tomar uma posição. eu acho que a Comissão de Transporte e Obras Públicas e Comunicação e Obras Públicas não está resolvendo, Então, nós vamos lá para a Comissão de Defesa do Consumidor, vamos fazer um grande evento, viu, Cletinho, você que está lá nessa comissão, você que gosta com o seu celular, fazer as gravações importantes e que tem mudado muita coisa nesse estado, tem deixado muita gente grande aí preocupada com suas gravações, para o senhor nos ajudar também nessa questão da telefonia celular. Então, eu peço apoio, quero escutar o Sargento Rodrigues, mas não é um problema meu, individual, de cada deputado, não, é um problema nosso e nós estamos aqui para representar a população. pois não, Sargento. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, primeiro agradecê-lo pelas referências que a Vossa Excelência fez à minha pessoa e durante a minha fala provoquei a Vossa Excelência porque sei do trabalho de Vossa Excelência e principalmente como representante da região norte do estado, sempre muito atuante e obviamente com um destaque muito claro na área da saúde. O que Vossa Excelência traz aqui foi objeto de uma comissão parlamentar de inquérito cuja iniciativa coube a este deputado não só como autor como vice-presidente. Vossa Excelência está absolutamente correta. Para Vossa Excelência ter uma ideia, depois Vossa Excelência pode inclusive pegar o relatório final da CPI. O deputado João Leite foi relator, produziu um relatório muito bem feito na CPI da telefonia móvel e há sim um abandono por completo. Para Vossa Excelência entender, aliás, para Vossa Excelência ter a clareza e a certeza, reclamações na área da defesa do consumidor, telefonia móvel a campeã de todas. Depois da telefonia móvel é que vem TV por assinatura e cartões de crédito. Mas a telefonia móvel é a campeã de todas elas. Então, Vossa Excelência está absolutamente correta. Sugiro a Vossa Excelência que pegue o relatório, peça a sua assessoria, que debruça em cima do relatório e vamos voltar a apertar. O caminho é a comissão de defesa do consumidor, onde Vossa Excelência a telefonia, o transporte público e outros, fornecimento de energia, é concessão pública que está que está na lei 8.9 barra 97, essa lei que trata da concessão e a permissão do serviço público de 95 e por ter concessão, por ser concessão pública, cabe a nós exercermos esse poder de fiscalizar. Mas Vossa Excelência foi no ponto nevral. E quando Vossa Excelência que representa regiões, municípios longínquos, distantes aqui da capital, Taiubeiras, Salinas e aquela região Porteirinha, Janaúba, quanto mais longe o município, maior é a falta de zelo e pior é a prestação do serviço, com a qualidade do serviço. Sequer, deputado Casper Mendes, tem loja física para que o cidadão possa chegar e reclamar. Tanto é que é um projeto de minha autoria oriundo da CPI. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que trabalhe dentro da Comissão de Defesa do Consumidor e peça a assessoria de Vossa Excelência pedir informações subsidiárias ao doutor Marcelo, que é o nosso coordenador do PROCON. Vossa Excelência terá todas as informações para continuar o trabalho. Parabéns à Vossa Excelência. Muito obrigado pela participação. nós, assim, o faremos. Nós vamos pegar esse relatório que foi um trabalho muito bem feito pela Assembleia de Minas. Eu só fico triste porque isso gerou uma comissão parlamentar de inquérito, despreendimento de tempo, de recursos, de reuniões. E foi feito um trabalho, principalmente, com a relatoria do João Leite, que é outro grande deputado dessa casa, um homem correto, um homem sério. e depois parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Então, o governo tem que agir, não pode ser dessa maneira. O telefone hoje, telefone celular hoje, não é um objeto de luxo, não, embora sejam aparelhos caríssimos, que desperta aí a cobiça de bandidos, de ladrões. Eles estão assaltando para tomar telefone celular até velório. hoje, para ter um velório de noite, para poder velar o defunto a noite toda, chegam os ladrões e estão roubando o telefone de todo mundo que está ali no velório. Eles estão recolhendo os corpos dos defuntos, levando lá para dentro, trancando o velório, e isso abre no outro dia, sete horas da manhã. Você vê como é que desperta o interesse, a cobiça dos bandidos, dos ladrões. Então, tem que parar com tudo isso. Agora, mais importante do que isso é a empresa prestar um bom trabalho. Você está pagando. Qualquer conta de telefone hoje, você paga ali um dinheirão para as pessoas, principalmente as mais, as pessoas mais humildes, trabalhadores, que tem que ter o seu celular e, coitados, estão pagando. Eles estão sendo roubados pelos bandidos e roubados pelas empresas que levam o nosso dinheiro e prestam um péssimo trabalho, um péssimo serviço à população de Minas Gerais. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde, servidores. Boa tarde, deputados, deputadas. Eu queria trazer uma situação que aconteceu essa semana. Eu acho que todas as assembleias deveriam debater isso. O próprio congresso deve debater isso. Eu até acho que cada estado deveria ter sua lei. Sou muito favorável que cada estado tenha sua lei porque situações como essa a gente poderia ter mais poder de decisão aqui para poder resolver. Eu até acredito que toda pessoa merece uma chance. Aí eu pergunto para vocês, uma vítima que morre, como a Mariana morreu ontem, uma jovem de 19 anos, brutalmente morta, para um vagabundo, para uma escória, ela vai ter uma chance? Mas esse canalha vai ter, esse canalha tem mais uma nova chance. Esse cara tem 33 anos de idade, esse Rodrigo Bruno, 33 anos de idade, dos 33 anos de idade, de 12, ele ficou na cadeia. Quer dizer, de 33 anos, 12 anos, esse cara está na cadeia. Por que que esse cara tinha que ter saído da cadeia? Sabe? Por que que tinha que ter saído da cadeia? Por isso que eu sou a favor de cada estado ter uma lei aqui, porque qualquer coisa que a gente faz é uma pena de morte para uma situação igual a essa. Não, mas pena de morte não pode não, Cletinho. Pena de morte para um vagabundo desse, para uma escória desse que ficou 12 anos preso. Está tendo uma chance de tentar mudar. Pegue aí, faz uma situação dessa igual fez com a Mariana. E como é que fica a família da Mariana? Como é a direitos humanos, como é que fica a família dela? Sabe, a família dela agora vai trabalhar, pagar imposto para sustentar esse vagabundo na cadeia. Então o mínimo que tinha que fazer aqui nesse país aqui é pena de morte ou se não tiver pena de morte para uma situação igual a essa, que esse cara nunca mais saia da cadeia. Não pode sair da cadeia e que ele trabalhe para se sustentar. Não vai dar dinheiro para ele também não, que ele vai trabalhar para sustentar. Agora pensa, você vê que país que é esse? Onde que a gente vai chegar com esse país aqui? Sabe, uma jovem de 19 anos que vai lá, pede para trocar o pneu, ele leva para outro lugar, vai estrupar ela, além de estrupar, mata ela. E esse cara ainda vai ter chance na vida. E a vítima, vai ter mais uma chance? Eu pergunto para todo povo brasileiro. A vítima, como a Mariana, tem mais uma chance? Mas esse canalha tem chance. Esse canalha ainda tem direitos humanos para ele. Sabe, vamos parar com isso, gente. Vamos parar de hipocrisia e demagogia. Uma escória dessa, um verme desse, não tem como é conviver com pessoas, não. Ele passou de 33 anos de vida dele que tem, 12 anos preso na cadeia. E tem gente ainda que defende um canalha desse. Defende a família que vai pagar imposto agora para sustentar um vagabundo desse na cadeia aí. Se revolta a gente. Pois se estivesse como aqui no Estado que pudesse fazer lei, eu seria o primeiro a fazer lei de pena de morte para estrupador, para canalha. Fica à vontade aí. Coitinho, quero parabenizar a fala de Vossa Excelência e corroborar o desejo que quem dera cada Estado pudesse ter o seu próprio Código Penal, porque aí certamente haveria o endurecimento, os bandidos migrariam para os Estados mais brandos que consequentemente teriam que endurecer as leis. Quero lamentar profundamente esse crime brutal e dizer, como Vossa Excelência, que o Estado falhou, porque esse verme, esse bandido não tinha que ter sido solto, não tinha que estar na rua. Vossa Excelência foi muito feliz na sua fala quando disse que tínhamos que tê-lo mantido preso, porque aí a vítima hoje estaria viva com sua família, como diversas outras vítimas Brasil afora que são vítimas desse sistema frouxo que gosta de botar bandido na rua para garantir direitos humanos ou o que quer que seja. E o pior de tudo, Cleitinho, é que além da gente ter que ficar indignado com o passado que soltaram esse demônio, é saber que daqui a uns 10, 15 anos, no máximo, ele está na rua de novo para arruinar a vida de mais famílias. É uma vergonha. Infelizmente, o Estado brasileiro é uma mãe para com os bandidos. Nosso Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais estão lotados de dispositivos para favorecer aqueles que só atrapalham a vida do cidadão de bem. Então, pedir essa parte apenas para corroborar a fala de V. Excelente, dizer que eu concordo plenamente. Obrigado, Bruno. A gente pede perdão aqui como autoridade para a família da Mariana saber que a gente tem um Código Penal, como você mesmo disse, frouxo, um Código Penal desatualizado, precisa atualizar o Código Penal, um Código Penal de 1943. Por isso que eu sou a favor de cada Assembleia, de cada Estado ter sua lei, porque a gente pega e faz lei aqui. Porque a gente fica dependendo do Congresso, que é um bando de força que não consegue fazer nada, enquanto tem inocência morrendo pelos pecadores. O problema é esse. Sabe, não pode um cara desse que teve 33 anos de vida, 12 na cadeia, sair e fazer isso. Quer dizer, a vítima não tem chance, mas um vagabundo desse tem chance ainda de continuar matando as pessoas. Quer dizer, aqui nesse país, aqui o errado é certo, e o certo é errado. precisa mudar, gente. Vamos parar com isso. Chega de inocência morrer pelos pecadores. Sabe, porque esses pecadores moram. Não pode é inocente. Uma jovem que está com um futuro imenso pela frente, 19 anos, na maior, quer dizer, na maior falta de inocência dela, cara, ela pedir para ajuda, para vir um canalha desse matar. Sabe, fica aí, tem gente ainda que defende um canalha desse ainda, que vem ainda subir em cima de uma tribuna para defender um canalha desse ainda. Hipócritas, demagogos, leva um canalha desse para a casa do Céssio, vai cuidar de um canalha desse lá na casa do Céssio, vai dar banho para ele lá na casa do Céssio, vai dar almoço lá na casa do Céssio, vai pôr para dormir lá na casa do Céssio, ou vai botar ele no quinto dos infernos que é o lugar dele. Sabe, vamos parar de hipocrisia, vamos parar de demagogia nesse país aqui. Chega de pessoas inocentes morrer pelos pecadores. Isso me revolta a situação dessa. Sabe, isso me revolta, me deixa revoltado. Saber que um pai ou uma mãe agora, não vai ter a filha mais, ainda vai ter que trabalhar para sustentar esse vagabundo na cadeia. Então, para você que defende, que quer defender um vagabundo desse, leva para a sua casa. Leva para a sua casa, dá banho nele, dá almoço nele, deixa dormir com você. Se você quer defender, leva para a sua casa. O que não pode mais é o Estado ficar bancando vagabundo. Chega, gente. Outra coisa que eu queria falar aqui, e a gente tem que trazer essa pauta aqui, porque se vocês não querem que privatize a Copasa, alguma situação que essa Copasa tem que fazer. Porque a Copasa ela é tão covarde, que chega agora que entra calor, e o consumo é maior, igual lá na minha cidade, chegou esse final de semana, milhares de pessoas mandando mensagem, sábado e domingo, por causa de falta d'água, que não tem água, que a Copasa não faz investimento. Sabe? Pera aí, gente. Pensa comigo que você vê. Eles falam que privatizar, Bruno, não pode privatizar não, porque só vai visar lucro. O que a Copasa visa nesse Estado aqui, gente? Cadê o investimento da... Porque só olha que a Copasa dá lucro. Cadê o lucro da Copasa? Que não vai lá naquela cidade pequena de 18 mil habitantes, de 15 mil habitantes, e vai investir lá. Quer dizer, não tem jeito de piorar mais não. Me conta qual que é a salvação da Copasa, se não é privatizar, pelo amor de Deus. Sabe? Eu tenho que ouvido, tenho humildade para ouvir. Me dá a solução da Copasa? Qual que é a solução da Copasa? Me conta qual que é a solução da Copasa? Sabe? Eu não sei um banho de cabi de emprego. Sabe? que querendo ou não, tem muita política ainda que manda na Copasa, que manda indicar fulano em cargo, não sei aonde, lá dentro da Copasa. Qual que é a solução da Copasa, gente? Vai adiantar eu ficar falando aqui quatro anos, visitando a cidade, fiscalizando, continuando tudo do mesmo jeito? Só um estudo que eu fiz, Bruno, toda empresa de saneamento básico aqui no Brasil, 5% dela, 5% dela é privada. Desses 5% que ela é privada, Fernanda, as cidades onde essas empresas privadas fazem o serviço de prestação, é em cidades pequenas. Cidades de 15 mil, 18 mil, começa a privatizar, cidade pequena não vai ter vez. É claro que vai ter vez. Sabe por que cidade pequena não tem vez agora? Porque a Copasa faz o monopólio, não tem como entrar, ué? Abra concorrência. Sabe? Se o prefeito não tiver satisfeito com a Copasa, mete o pé na bunda dela. Mas agora tem uma coisa também, prefeitos covardes, prefeito da minha cidade foi covarde, fez contrato de 30 anos. Outra coisa que eu faço para mudar a lei e o Estado puder fazer lei, é acabar com esse negócio de contrato de 30 anos. Contrato de prefeito, quando ele vai fazer um contrato com qualquer empresa que for, contrato de 4 em 4 anos. O próximo prefeito que entrar e não tiver satisfeito, mete o pé na bunda da empresa. Agora vai lá e faz um contrato de 30 anos. Aí chega um prefeito que quer ser prefeito, entra lá na minha cidade, lá tem um contrato de 30 anos. E se eu pegar e querer rescindir esse contrato lá, tem uma multa de 100 milhões, como é que você rescinde um contrato desse? Será que quem que ganhou de verdade nesse contrato? Foi a população que precisava de beneficiado do serviço ou foi o prefeito que ganhou com esse contrato? Então é isso que a gente precisa mudar nessa política aqui. Sabe? É política mais séria, política que representa a população, que para de representar o bolso dele, que para de representar a conta bancária dele. Sabe? A política precisa entender que o maior patrimônio que tem na vida pública é o nome dele. O político, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, o político que entra na política a vida tem melhor. Que vida de político que não melhorou até hoje, de vereador, de deputado, de senador, de governador, salário bom, estrutura boa, ganha em dia, entenda que sua vida já melhorou. Custa se fazer a vida do povo melhorar? Represente o povo, para de representar seus interesses. É isso que um dia eu for prefeito, eu vou fazer. Eu vou representar o interesse da população. Não é o meu interesse, não. O meu interesse está muito bem resolvido. quer dizer, a população já me deu um voto de confiança. Será que o político não consegue entender que o maior patrimônio da vida pública dele é o nome dele? Não. Ele está preocupado com o Iate, é com mansão, ele está preocupado com loteamento, ele está preocupado com a conta gorda na Europa, em vez de preocupar com o nome dele. Será que o político não entende que o maior patrimônio que tem é a liberdade dele? Não. Será que o AES, você pode ir no shopping? Será que o AES, você pode andar na praça aqui? Não pode não. Por quê? Porque está queimado. Eu posso sair daqui de cabeça erguida. Porque o que eu entendi na vida pública agora com meus 37 anos de vida, que o maior patrimônio que eu tenho é o meu nome. É a confiança do povo. Você não bate na porta da casa da população pedindo voto? O que é um voto? Voto é confiança. Quer dizer, a população te dá um voto de confiança. Represente a população. Agora faz esse contrato covarde, contrato que só beneficia a empresa e o povo que se dane. A gente tem que parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos agora representar o povo, defender o povo. É por isso que eu estou aqui. Não estou aqui para defender partido. Não estou aqui para defender político. Eu estou aqui para defender o povo. Eu entrei aqui para isso. Entrei aqui para poder fazer o que for para o povo. Me chama de louco, me chama de doido, não tem problema. Melhor me chamar de doido do que me chamar de ladrão. Eu prefiro uma qualidade dessa de me chamar de louco do que me chamar de ladrão. Sabe, eu posso muito menos na minha humildade de falar errado, mas fazer o certo. Tem muito político que fala bonitinho, que usa terno e gravata, que fala um monte de coisa, que tem mestrado e doutorado, mas faz tudo errado. Eu prefiro continuar com o meu português errado, fazendo tudo certo. Porque eu tenho as mãos limpas, tenho o coração puro e estou aqui para fazer o certo. E é bíblico, quando um governo é justo, o povo se alegra. Vão ser justos com o povo. É o mínimo. Então, para vocês que estão preocupados com profetização de copasa, vão ser justos. O que essa copasa faz aqui em Minas Gerais? A não ser roubar do povo aqui, a não ser sacanear com o povo. Eu tenho aqui 300 mensagens por dia aqui, 150 da copasa. 650 municípios que ela opera aqui dentro aqui, 650 reclama. Ela dá lucro em 10%, os outros 90% não dá lucro. Ela acaba com o povo de Minas Gerais aqui. E tem gente ainda que defende essa porcaria dessa copasa. Sabe? Então, chega. Vamos botar esse debate aqui mais amplo aqui, vamos botar um debate respeitoso aqui, mas vamos falar a verdade para a população. Essa copasa já deu o que tinha de dar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Boa tarde. senhor presidente. Boa tarde aos deputados aqui presentes, aos funcionários dessa casa e àqueles que nos acompanham tanto nas galerias como pela TV Assembleia. Talvez, o meu discurso para quem está acompanhando o plenário possa soar como repetitivo, porque vou repetir algumas coisas que já foram faladas aqui, mas devido à importância dos temas. primeiramente, eu gostaria de parabenizar a nossa Polícia Militar de Minas Gerais pelo excelente trabalho realizado em Salinas. Os bandidos vieram mais uma vez aterrorizar a população mineira, mas encontraram a nossa Polícia preparada, competente, que os respondeu na mesma moeda e conseguiu cancelar seis CPFs. São seis bandidos a menos para infernizar a população de Minas Gerais. Então, estão de parabéns os policiais militares pela atuação em Salinas. Eu gostaria aqui também de falar de outro crime brutal que o deputado Cleitinho muito bem trouxe aqui, o assassinato da Mariana com a jovem lá em Barueri que, ao ter um pneu furado, pediu ajuda para trocar o pneu e foi brutalmente assassinada por um marginal que já tinha diversas passagens pela polícia, por um bandido que se nós tivéssemos um código penal duro, se nós tratássemos bandido da maneira que bandido deve ser tratado e é tratado em países sérios, estaria preso até hoje e a Mariana estaria viva. Porque este demônio, como diversos outros vagabundos que estão aí na rua por causa da leniência do nosso legislativo, do nosso poder judiciário, que criam leis e usam leis garantistas em nome dos direitos humanos para favorecer esses vagabundos, ele não estaria na rua, ele estaria preso e aí a Mariana estaria viva, como diversas outras vítimas poderiam estar vivas com suas famílias se não fosse essa mania imbecil de tomar conta de bandido. É sabido que quem poupa o lobo sacrifica a ovelha, mas infelizmente para muitos dos nossos políticos e alguns dos nossos juízes, dane-se a ovelha. O importante é tomar conta do pobre coitado do bandido que é uma vítima da sociedade. Por falar em tomar conta de bandido, eu quero aqui também deixar registrado o meu repúdio a todos os parlamentares federais que votaram para derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de abuso de autoridade. O projeto de abuso de autoridade que deveria se chamar projeto da impunidade, que é um projeto para defender toda sorte de bandido, desde o bandido que está na rua armado até o bandido de colarinho branco. É uma lei que quer engessar a ação das polícias, a ação de todos aqueles que atuam contra criminosos no nosso país. Ninguém aguenta mais que fiquem passando a mão na cabeça de bandido. Elegeram o nosso presidente Jair Bolsonaro para que se desse um basta nessa política de tomar conta de marginal. Aí fizeram a lei de abuso de autoridade. Logo começou a campanha. veta Bolsonaro. Bolsonaro vetou. Bolsonaro vetou diversos pontos dessa lei. Os mais absurdos. Só que não adianta o Bolsonaro vetar se os ratos do Congresso Nacional vão lá e derrubam o veto para favorecer os criminosos do nosso país. Isso me deixa muito indignado. Quando nós vemos as ações dos bandidos, naturalmente a gente clama por respostas duras. A gente quer que a polícia tenha mais autonomia. A gente quer que os bandidos tenham penas mais duras e não que os legisladores comecem a perseguir aqueles que perseguem bandidos. É inaceitável. Infelizmente a gente observa um Congresso Nacional completamente desconexo da população que faz o oposto daquilo que o povo avanceia e que em nada representa os brasileiros que só atrapalham as mudanças que o povo quer que o nosso país tenha. Não é o Bolsonaro que quer. Porque o Bolsonaro não chegou lá sozinho. Ele não acordou um dia e falou ah, a partir de amanhã eu sou presidente da república. Não. Bolsonaro teve 58 milhões de votos. E essas pessoas votaram nele não porque ele é um cara muito simpático, um cara muito bacana. Votaram nele justamente por desejar, por querer essas mudanças. E fica a nossa frustração e eu me coloco dentro dessas pessoas que também graças a Deus sou eleitor do presidente Bolsonaro. fica a nossa frustração de ver o Bolsonaro tentando e o Congresso atrapalhando. De ver o presidente mandar um pacote anticrime para a Câmara. O pacote anticrime não anda. Porque o pacote anticrime é duro com os bandidos. O que anda é a lei da impunidade chamada de lei de abuso de autoridade. Para encerrar, presidente, para não dizer que fui covarde, que me omiti, eu quero fazer a leitura de todos os parlamentares mineiros que votaram pela derrubada do veto do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o povo tem o direito de saber quem votou pela derrubada do veto e para cobrar os seus representantes. Começo pelos senadores Antônio Anastasia e Rodrigo Pacheco que na época da campanha fizeram o possível para ligar a imagem deles à imagem do Bolsonaro para ver se eram eleitos. O Rodrigo conseguiu Anastasia não porque era candidato a governador e agora seguem atrapalhando o governo e a lei dos senadores deputados federais de Minas Gerais que votaram pela derrubada dos vetos a favor dos bandidos. São eles Aécio Neves Áurea Carolina Diego Andrade Dimas Fabiano Eduardo Barbosa Euclides Pettersen Fábio Ramalho Gilberto Abramo Lafayette Andrada Leonardo Monteiro Marcelo Oaro Margarida Salomão Mário Eringer Mauro Lopes Misael Vilela Nilton Cardoso Júnior Odair Cunha Patruza Nanias Paulo Guedes Pinheirinho Reginaldo Lopes Rodrigo de Castro Stefano Aguiar Wilson da Fetaeng Zé Silva e Zé Vitor Faço a leitura aqui não porque quero atacar nenhum desses parlamentares em específico algum deles acho que até certo ponto fazem um bom trabalho na Câmara mas acho que cada vez mais o povo tem que ser vigilante para ver quem vota de acordo com os interesses da população e quem usa o seu mandato como instrumento de defesa de bandido muito obrigado senhor presidente com a palavra o deputado doutor Jean Freire e quem usa o deputado é um de acordo com o deputado Boa tarde, senhor presidente, caros colegas deputados aqui presentes, servidores dessa casa, público que nos assiste, os telespectadores da TV Assembleia, eu fiz questão de ficar atentamente, ouvindo todos os colegas aqui fazer o seu pronunciamento, acho de suma importância que nós, deputados, possamos usar esse ambiente, esse pinga-fogo, para cada um colocar as suas ideias. Eu, essa semana, esse é o meu segundo pronunciamento, deputado Cleitinho, e eu disse, olhando para essas cadeiras vazias, eu disse o seguinte, nós somos 77 deputados e deputadas, ninguém aqui sabe mais que ninguém, todos têm saberes diferentes. Se nós pudéssemos usar os nossos saberes diferentes para ajudar o Estado de Minas Gerais, para ajudar nossas cidades, nossas regiões, esse nosso tempo seria bem valorizado, o salário que nós ganhamos seria justificado, como Vossa Excelência colocou aqui. Então, eu acho que todos nós, seja aqui nesse ambiente, seja nas comissões, agora me parece que não tem nenhuma comissão aberta, pelo que eu estou vendo, Educação, Ciência e Tecnologia está aberta, seja nesse ambiente, seja nas nossas bases, seja fora daqui, hoje de manhã eu tive a satisfação de ter um bate-papo com alunos de jornalismo da PUC, na Escola do Legislativo, aqui perto. Ou seja, os ambientes são muitos que nós possamos estar presentes para debater políticas públicas, debater política, debater situações que possam alavancar a economia do Estado, melhorar a vida do povo, principalmente dos mais pobres, dos que mais precisam, das regiões que mais precisam. Senhor presidente, durante esses dias que fiquei afastado, eu pude presenciar da minha casa várias situações ocorrendo. E ali agora, conversando com o deputado Cleitinho, ele colocava de como o celular dele é chamado a cada dia, em pleno domingo, e que às vezes as pessoas o cobram, mas você não conseguiu resolver isso, você não conseguiu resolver isso. Nós não somos super-homens, nós não conseguimos resolver tudo, mas nós temos, e eu sei que V. Exª tem isso, de nos empenhar em tudo o que nos é demandado. São coisas demandadas absurdas, às vezes, as pessoas querem situações que a gente pague algo para elas, muito assistencialistas, às vezes, a gente sabe que isso não é função, e eu já vi vídeo de V. Exª relacionando isso, está correto, isso não é nossa função. Nossa função é fiscalizar o executivo, fazer leis que melhorem a vida dos povos, visitar as bases, dialogar, levar o bem às pessoas. E uma situação que nesses dias ocorreu, que eu pude presenciar exatamente no dia 1º de setembro, eu recebi um vídeo na minha casa, se eu não me engano, num domingo, eu recebi um vídeo na minha casa, que mostrava a vergonhosa situação, o descaso com que essa empresa, a Copasa, vem tratando. E para dizer também que eu não estou aqui fazendo, eu sou muito assim, Cleitinho, a fala, não, se pegar as minhas falas nessa casa, vai ver que sempre foram as mesmas. Muda governo ou não? O deputado Carlos Pimenta reconhece isso, e ele sempre coloca isso na nossa comissão de saúde, e ele fala, e o deputado está aqui me ouvindo, ele pode confirmar, ele sempre fala que a minha posição, ela nunca foi uma questão de levar para a questão partidária. Se a situação é errada, eu estava lá criticando. O senhor sempre presenciou isso, seja na comissão de saúde, na participação popular, na CEMIG, na Copasa, era errado, eu não quero saber que governo é. A questão é errada, nós temos que vir, nós temos que falar. E eu sempre usei essa tribuna para isso, para falar a verdade, para falar aquilo que incomoda, não simplesmente a nós, mas que incomoda aqueles aos quais nós representamos. E eu não sei se dá para a Câmara pegar aqui, se for possível a Câmara pegar aqui, mais de perto aqui. Essa imagem, senhor presidente, mostra um dos rios mais importantes do Vale do Jequitinhonha, o rio Araçuaí. Se vocês puderem aproximar mais a imagem, vocês verem uma imagem negra saindo ali da margem direita do rio. Aquilo é o esgoto que a Copasa destratar. O rio, a gente vê uma água barrenta, que está barrenta muito também devido à barragem de Setúbal, uma barragem feita também à margem direita do rio Araçuaí. Então, ele já está barrenta por causa dessa barragem, que deveria melhorar, e as águas descem barrentas. E que já solicitei a audiência pública para a gente tratar isso. Quando foi feita a barragem de Setúbal, deputado Cleitinho, retiraram as pessoas das margens dos córregos para fazer a barragem, e hoje essas pessoas não têm água onde elas moram. E elas tinham aquela água lá. E essa água hoje deixa o rio Araçuaí Barrento. É o principal afluente do rio Jequitinhonha, deputado Carlos Pimenta, que vossa excelência conhece muito bem. E agora vocês viram essa imagem aqui. Olha, quando eu vi isso, eu imediatamente peguei o telefone e entrei em contato com a Copasa. E me disseram que a Supran tinha sido notificada, avisada que ia acontecer aquilo. E que eu pudesse ir lá naquele dia que não estava acontecendo aquilo. Eu não pude ir, devido às minhas condições físicas. Mas um amigo nosso, quem fez essas imagens que eu mostrei, foi o Bruno, da pousada Jequitiara. Um outro amigo, que está fazendo esse papel de denunciar, muito bem feito, o Roger Silva, no outro dia foi lá, o Bruno Tornoi estava lá, na segunda-feira. Na terça estava lá. E aí, de repente, parou. Eu procurei ligar para o Ministério Público, do Meio Ambiente, conversei com o doutor Luiz e ele imediatamente colocou à disposição. Até aquele momento, ninguém tinha entrado em contrato com o Ministério Público, mandou peritos lá. A Supran também, fui muito bem atendido pela Cristiane da Supran de Diamantina. e ela me devolveu falando que realmente a Copasa tinha avisado, no dia 26 do 3, que a obra iniciaria e que terminaria no dia 31 do 8. Porém, no dia 1 ainda estava jogando, no dia 2 estava jogando. Espera aí. Mesmo que ela avisou à Supran, deputado Carlos, é o que eu comecei a tentar pensar, e até daí saiu a iniciativa de um projeto de lei que já está tramitando nessa casa, e que o jornal O Tempo, inclusive, entrou em contato conosco, porque achou interessante o projeto de lei. Mesmo que ela avisou à Supran, ela avisou ao povo? E as pessoas que precisam daquela água abaixo, onde joga o esgoto? E as pessoas que precisam para molhar hortaliças, que vendem nas feiras, para alimentar os seus filhos daquela água? Ela avisou a esse povo que estava jogando esgoto não tratado? E mais, esse tempo que ela estava jogando esgoto não tratado, ela estava cobrando das pessoas? Daí nós fizemos um projeto de lei, 1.093, 2019, que proíbe a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa e a CopaNor, a cobrar taxa de tratamento de esgoto nos casos que especificam o projeto. E um dos casos é esse. Se ela não tratou, não quer saber se ela avisou à Supran, não quer saber se ela avisou ao meio ambiente, nós pagamos para ela tratar, se ela não tratou, seja a causa que for, que for, pior das hipóteses, vamos dizer que passou alguém e jogou uma bomba lá na estação de tratamento de esgoto. A culpa não é da Copasa, não é, mas esgoto não está sendo tratado, o povo não pode pagar. Está errado. Está errado hoje, está errado no ano passado, está errado há quatro anos atrás, há oito anos passados, está errado, deputado Carlos Pimenta, em qualquer governo que seja, em qualquer governo que seja, isso está errado. E nós temos que lutar para mudar isso. ainda na cidade de Araçuaí, na comunidade Alfredo Graça, fizeram trabalho à Copa Norte, que diz que terminou, as caixas que captam o esgoto, estão vazando o esgoto, na porta da casa, na porta de cozinha das pessoas, tem caixas abertas, com animais mortos lá dentro, e aí nós vamos ficar calados? Meus amigos e minhas amigas, isso não se trata de uma questão de simplesmente um determinado governo, de um determinado partido, isso se trata de uma questão de Estado. Isso não pode, nós não podemos aceitar isso, em hipótese nenhuma. E em qualquer momento que o nosso mandato foi provocado para atuar em relação a isso, nós atuamos. Eu vou citar aqui, por exemplo, também a cidade de Itinga. Sábado, passado e domingo, eu visitei a cidade, a comunidade de Itacoarau. Se pegarem a minha fala aqui, vai ver que no meu governo, do meu partido, há três anos atrás, eu dizia que era um absurdo uma cidade ser cortada por um rio, não margeada. A maioria das cidades que tem rio são margeadas por um rio. Lá é cortado por um rio e não tem água para aquelas pessoas. E o rio de maior volume de água do Vale de Aquitinhonha. Olha que absurdo. Um local que tem água, não margeia, não corta a cidade. Pois bem, eu retornei várias vezes nessa cidade, na época o problema foi solucionado, e uma das hipóteses foi captar a água do rio Jequitinhonha, o projeto ficou pronto, a obra ficou pronta, e estava fazendo abastecimento de água. sábado agora, quando eu desci, um paciente meu, um paciente que, na hora que eu desci, ele, oi, doutor Jean, está lembrando de mim? Eu falei, oi, é Renatinho, eu já te operei, e falei até a cirurgia que eu fiz. E aí, Renatinho? Ele falou, lá em Tinga, ele falou, doutor Jean, tem quatro dias que nós estamos sem água. Eu fui, fiz a reunião que tinha que fazer, fui lá para o rio Jequitinhonha, e fiz de novo um vídeo falando a mesma coisa. Isso é uma vergonha, isso é falta de gestão. Isso é falta de gestão, deputado Carlos. E aí, um funcionário muito bem educado, ele não tem culpa, parece que é Jeremias o nome dele, ele me procurou, ficou sabendo que eu estava lá fazendo esse vídeo, me procurou, funcionário da Copa Nora, ele não é culpado por isso, e me disse o que estava acontecendo, que parece uma pessoa que se diz dono daquele terreno, não quer deixar a CEMIG ligar a luz, falou que deixava colocar o gerador, não quer deixar mais. Olha, de quem é a culpa, eu não quero saber. O que eu quero saber é que é um absurdo uma cidade mageada pelo maior, mageada não cortada, pelo maior rio do Vale do Jequitinhonha, falta água. O Estado, a promotoria pública, é um absurdo isso. não podemos deixar isso acontecer. Pois bem, eu... Deputado Jean, só um minuto, é porque os alunos estão saindo, mas é só saudar aqui a presença dos alunos do oitavo ano, da Escola Estadual Coronel Francisco Rola, de São Domingos do Prata, sejam bem-vindos aí, e obrigado pela presença. Desculpa, deputado, fique à vontade. Pois não, deputado, um abraço a todos os alunos, tá? Dou uma ideia aqui, para se vocês não ainda têm na escola de vocês o Parlamento Jovem, crie lá o Parlamento Jovem, é muito importante. Pois bem, deputado, eu saí da cidade de Tinga, fui para Itaubim. Em Itaubim, nós também presenciamos que alguns bairros estavam sem água há alguns dias. O Rio Jequitinhonha também mageia, corta a cidade de Itaubim. Então, nós não podemos aceitar isso. E aí, eu conversava com o deputado Cleitinho, combinamos de dialogar sobre o assunto. uns acham que a solução é privatizar, eu, pessoalmente, não concordo, acho que a solução é fazer a empresa tomar vergonha na cara e atuar, e resolver o problema dos povos. Para terminar, senhor presidente, já está acabando o meu tempo, eu quero dizer que nós fizemos, ao longo do nosso mandato, mais de 50 requerimentos que tratam do assunto, estão aqui, e já fizemos, também está tramitando nessa casa, cinco projetos de leis de minha autoria que tratam sobre esse assunto. Se eu me permito, senhor presidente, eu, mais um minuto, simplesmente, para eu parabenizar a cidade de Araçuaí, que vem sofrendo e sofreu tudo isso, como tantas outras cidades, Araçuaí que fez, no último dia 21, 148 anos, 148 anos de luta, de resistência, de um povo hospitaleiro, que sempre me recebeu muito bem. eu agradeço a Araçuaí, as escolas de Araçuaí, por onde meus filhos passaram e estudam até hoje, eu agradeço a cada cidadão, a cada cidadã de Araçuaí, independente de cor partidária, que me recebe sempre tão bem e que me auxilia no meu mandato, aos meus assessores daquela cidade e a todo aquele povo que sempre me auxilia. Parabéns à cultura rica dessa cidade, parabéns e saibam, juntos nós somos mais fortes. Um grande abraço, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dr. Jean. Com a palavra, deputado Charlie Santos, que disporá de até seis minutos para seu pronunciamento. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu venho aqui de uma forma muito objetiva, senhor presidente, fazer um agradecimento, dois agradecimentos. O primeiro registro que eu quero fazer é relacionado à audiência pública que ontem nós tivemos aqui na casa, às dez horas da manhã, dentro da comissão de saúde presidida pelo nobre amigo deputado Carlos Pimenta, a quem quero agradecer também, e a audiência pública que teve por objetivo debater esse assunto que hoje tem sido pautado principalmente na mídia, a questão da depressão, auto-utilação e suicídio. Eu quero dizer que o evento foi muito prestigiado e gostaria publicamente de fazer um agradecimento às autoridades, representantes de organizações que estiveram ontem aqui, profissionais da medicina e que se dispuseram a debater esse tema ontem aqui na Assembleia, às dez horas da manhã. Então, eu quero citar aqui o nome dos convidados que estiveram conosco. Lei Zenir de Oliveira, técnica da coordenação geral de saúde mental, álcool e drogas, ela veio como representante do Ministério da Saúde, do ministro Luiz Henrique Mandetta. A Norma Moreira Oliveira, do Centro de Valorização da Vida, do CVV, inclusive tem feito um trabalho brilhante, as pessoas que precisam de ajuda têm aí o apoio pelo DISC-188. A Janaína Passos de Paula, da Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas, representando o doutor Carlos Eduardo Amaral, secretário estadual de Saúde. Também esteve conosco o coronel Roberto Lúcio, chefe do Serviço de Assistência Social da Quarta Região Militar, do Exército. O coronel PM Welson Barbosa Rezende, diretor de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o coronel, o comandante Giovanni Gomes da Silva. Vivian Zicker, moderadora do grupo de apoio a enlutados por suicídio, o GAS, da Universidade Federal de Minas Gerais. doutor Rodrigo Aldebert Andrade, defensor público, coronel Andréia Geraldo Batista, assessora de assistência à saúde do corpo de bombeiros de Minas Gerais, representando o comandante da instituição, Edgar Esteve da Silva. O doutor Humberto Corrêa, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. Daniela Piroli, psicóloga do Núcleo Psicossocial da Assembleia Legislativa. Fernando Henrique Siqueira, representando o secretário municipal Jackson Machado Pinto, coordenador de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte. A delegada Rita de Cássia Januzzi, coordenadora da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, representando, nesse ato, o doutor Wagner Pinto de Souza, delegado de Polícia Civil. Eduardo Lopes, diretor-geral do Hospital da Polícia Civil. Vinícius Coutinho e Estela Cardoso, ambos do Rotaract BH. Contamos também com os depoimentos do senhor Davi, fundador da Comunidade Reviver, a Nátaly e a Débora do projeto HELP. Então, quero fazer esse registro de agradecimento àqueles que se dispuseram a estar conosco nesta audiência e afirmar aqui o compromisso da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Automutilação, Depressão e Suicídio, que estaremos levando à Frente a alguns municípios. Aliás, já temos convites para visitar alguns municípios e debatermos o assunto lá. Quero também dizer que a Frente estará visitando escolas, associações, igrejas, porque esse é o momento. É o momento de falarmos do assunto. Não podemos ficar presos somente ao setembro amarelo. A proposta é que o setembro amarelo, na verdade, seja de janeiro a dezembro. Por fim, senhor presidente, já encerrando a minha fala, na manhã desta quarta-feira também foi votado aqui no plenário dez projetos de lei, dentre eles o projeto 818 de minha autoria. E eu quero agradecer aqui os 39 votos favoráveis que nós tivemos, inclusive de alguns deputados que estão aqui. o projeto que prevê, que fica facultado ao consumidor no ato de uma compra fornecer ou não os seus dados pessoais. É sabido que hoje é uma prática do mercado, do comércio. Em alguns lugares, isso nos chegou a algumas denúncias, de que algumas pessoas ficam impedidas de fazer uma compra muitas das vezes à vista, tendo dinheiro na mão, podendo pagar no débito ou no cartão de crédito, seja como for, mas há uma exigência de ter que fornecer o CPF e outros dados pessoais ao ponto de, já encerrando, senhor presidente, da venda ficar presa, facultada a isso, ou seja, se eu não forneço os meus dados, eu não posso comprar. Nós não estamos falando de uma venda no crediário, nós não estamos falando disso. Nós sabemos que há determinadas modalidades no comércio que há necessidade do cadastro, mas há outras que não. Entendemos que isso tem dificultado essa relação entre quem compra e quem vende e ontem foi aprovado aqui em primeiro turno esse projeto que faculta ao consumidor dar ou não os seus dados no ato da compra. O projeto agora volta para a comissão de defesa do consumidor e torcemos, temos inclusive o apoio do PROCON, torcemos para que esse projeto avance, torne-se lei e assim o cidadão tenha mais liberdade no ato de realizar uma compra simples e não fique preso à questão de ter que ceder seus dados pessoais. Obrigado, senhor presidente, boa tarde a todos. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e as apreciações de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2.959, 2.962 a 2.968 e 2.019 da Comissão de Saúde, 2.969 a 2.972, 2.974 a 2.983 de 2019 da Comissão de Transportes e 2.985 de 2019 da Comissão de Direitos da Mulher. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Trabalho Reunião Ordinária de 25 do 9 de 2019 e Comissão de Segurança Pública Reunião Extraordinária de 25 do 9 de 2019. Ciente, publique-se. Pelota, deputado Mato Amonti. Questão de ordem, presidente. É só para trazer uma informação aqui que nós acreditamos ser de suma importância. É o seguinte, ontem nós fizemos aqui oito meses da tragédia da barragem de Brumadim e é necessário noticiarmos que todas as barragens existentes no Estado devem ser catalogadas. É o seguinte, para isso está aberto até o dia 30 do 9 o cadastro de barragens de águas localizadas em áreas urbanas. O procedimento cumpre política nacional de segurança de barragens. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas em GAM definiu o cadastramento obrigatório de usuários de recursos hídricos para aqueles que possuem barragens de acumulação de água com altura inferior a 15 metros ou volume inferior a 3 milhões de metros cúbicos localizados em áreas urbanas excluídas aquelas destinadas ao aproveitamento hidrelétrico. A convocação ao cadastro tem por objetivo desenvolver uma relação de todas as barragens nesse formato existente no nosso Estado para posterior verificação da segurança hídrica dessas estruturas. O procedimento cumpre as diretrizes e determinações da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então a diretoria do IGAM ela informou que o cadastro das barragens localizadas em áreas urbanas é muito importante para a gestão de segurança tendo em vista o dano potencial associado dessas estruturas hidráulicas. Este dano pode ocorrer devido ao rompimento ou mau funcionamento de uma barragem independentemente de sua probabilidade de ocorrência a ser medida de acordo com as perdas de vidas humanas impactos sociais econômicos e ambientais menciona a diretoria do IGAM. Bom, o cadastro está disponibilizado no site do IGAM a não realização do cadastro resulta em multa para os usuários. Então está aqui deixando claro que nós estamos trazendo a informação que foi definido o cadastramento obrigatório de usuários de recursos hídricos para aqueles que possuem barragens de acumulação de água com altura inferior a 15 metros ou volume inferior a 3 milhões de metros cúbicos localizados na área urbana. Só isso, presidente, parabéns que hoje brilhantemente comandou a nossa mesa diretora. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o especial de amanhã dia 27 às 14 horas destinada a homenagear as entidades que representam os surdos pelo dia mundial da língua de sinais e pelo dia nacional do surdo. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta quinta-feira. a reunião